Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E hoje eu estou aqui com o Leno, um empresário do segmento do paraquedismo, que vem nos contar hoje muitas curiosidades dessa área, desse esporte incrível. Tudo bom, Leno? Tudo bom. Obrigado, Erika, pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigadão. É muito bom falar com você, estar aqui com você e poder entrevistar uma pessoa de um esporte que geralmente é curiosidade de muitas pessoas, né, Leno? Todo mundo acha que é todo mesmo maluco, né? Mas a gente acha que todos são loucos, né? Então é meio que... Né? Leno, para que as pessoas lá em casa possam te conhecer melhor, conta para a gente quem é o Leno, onde o Leno nasceu, para que a gente possa aí construir para o pessoal lá de casa quem é esse empresário, né, de um segmento tão diferente, né? Porque a gente acha que o paraquedismo é só saltar, né? E não é, né? Não, tem uma série de coisas aí que envolvem o esporte. Muita coisa. Muita coisa. É, então, eu sou de Resende, nasci em Resende, estado do Rio, venho de uma família simples, normal, meu pai é mecânico, minha mãe era dona de casa, quando eles se conheceram, meu pai estava comprando peça em São Paulo e aí acabaram se conhecendo, ela trabalhava na Bolsa de Valores e ela acabou indo para Resende. Então, tipo assim, minha família é isso aí. é de uma mistura de raças, assim, porque por parte da minha mãe é italiana, por parte do meu pai é português com chinês, então deu um... E ainda tem carioca e paulista. Nossa, é, e aí foi, aí saiu o Leno. Aí saiu o Leno, né? É, saiu o Leno. Então, e aí, eu desde garoto, eu trabalhava com meu pai, estudava aquela vida normal de cidade pequena, fui crescendo ali naquele ambiente de oficina mecânica, mas eu não gostava muito. Futucava, tem o irmão, o irmão mais novo, é, ele é cinco anos mais novo, empresário também em São Paulo, e aí eu fui ali, naquela pegada de trabalhar com meu pai, não tinha grandes, né, não tinha uma informação, assim, né, do que vamos ser, mas alguma coisa eu falava assim, ah, eu, quando eu falava pra minha avó, até eu falava assim, não, avó, eu vou ser piloto de avião pra te ajudar. Eu não sei por que eu falava isso, mas, enfim, e aí a história foi totalmente diferente. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, né, numa empresa que, por incrível que pareça, era uma empresa daqui, que tinha uma filial lá. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, dois meses depois eu já fui efetivado como auxiliar, na verdade, da empresa, e aí trabalhei durante um período, depois troquei mais duas empresas só, e fui dobrar paraquedas. Era meu sonho ficar envolvido com paraquedismo. E olha a responsabilidade, né, dobrar paraquedas, né. E era uma coisa estranha, porque o meu irmão fez o curso também de paraquedismo, né, só que ele tinha 14 anos de idade, eu já tinha 20. E aí eu falei assim, pô, mas se ele fez, eu vou fazer esse negócio aí também. E aí foi onde eu decidi entrar nessa história. Eu fui morar em Blumenau, fui trabalhar com um primo meu, numa confecção nada a ver, roupa... Mas nessa época você já era casado, Leandro? Não, solteiro. Solteiro, você já estava com quantos anos aí? Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos. 21, é, 20, 21. E aí eu fui trabalhar em Blumenau, não tinha nada a ver, não tinha perspectiva nenhuma. E aí esse meu tio, que eu fiquei na casa deles lá, do meu primo, ele falou assim, o cara que dá o curso aqui foi instrutor do seu pai, foi seu pai foi instrutor. Eu falei, como assim? Porque meu pai é instrutor, meu pai salta desde 62. Ah, então você já tem isso na família. É, aí minha mãe começou a saltar. Em 71 eu tinha um ano, e aí eu fui criado ali, mas eu não gostava, não era uma coisa que eu queria... Você tinha medo ou não? Ah, não tinha nada. Na verdade eu não sentia vontade de ir, eu não tinha prazer de estar ali, nada. E aí eu acho que por esse impulso de ver meu irmão fazer o curso, eu já dobrava paraquedas para os cursos que meu pai fazia. Então eu já tinha um contato com o negócio, né? Leandro, e fala um pouquinho para mim dessa responsabilidade de dobrar o paraquedas. Então, como eu tive essa oportunidade, eu acho que veio dessa veia familiar do meu avô ter sido inventor, né? Então tipo... Seu avô foi inventor? É, meu avô inventou a máquina de lavar. Nossa! Italiano e vendeu a patente para o Western House na Alemanha. Então tipo, a coisa já começou lá atrás. Então, já tem aí uma... Meu pai criava ferramenta, porque na época meu pai é mecânico, então não tinha altas ferramentas. Ele criava algumas coisas para ajudar também na alcina. Então acho que eu vim com essa veia de... Empreendedora. É, mais de inventor na época, né? Inventor, né? E aí surgiu isso. Aí eu fui morar em Blumenau, fui na área e acabei conhecendo o cara. E aí eu voltei para a resenha de desempregado, porque meu primo quis ir embora para a Europa. E aí, ao invés de eu tentar também, eu falei, ah, não, não quero isso aí não. Aí eu já tinha uma namoradinha, isso aí, né? Acaba para a garotada nova. Aí atrapalha tudo. Olha lá, fala para o pessoal lá. Ah, atrapalha muito. Quando você foca... É o foco errado, deixa a coisa andar. Não pensa nisso no começo, não, que atrapalha. E aí? E aí eu fui para a resenha, comecei a dobrar paraquedas na área, porque era onde eu podia fazer uma grana. E era engraçado. Eu dobrava sábado e domingo paraquedas, para fazer dinheiro, para fazer um salto no domingo. E aí eu criava umas cadenetas, fiz um óculos de acetato. E aí surgiu um cara no meio desse paraquedismo, que ele é de São Paulo, e aí ele falou assim, pô, cara, você tem que fazer macacão. Aí eu falei, fazer macacão? Ele falou, é, você faz a faixinha aqui na frente do meu macacão? Eu falei, eu faço. E eu não sabia nem como começar a sentar na máquina de costura, eu não tinha nem ideia. E aí eu fui, sentei lá no final de semana, costurei, foi tão interessante, que eu costurei a frente e a traseira, e não consegui enfiar o pé no macacão. Foi muito engraçado aquilo. E aí surgiu um cara, que ele falou, vem... Mas aí, vocês tinham máquina de costura? Minha mãe tinha uma maquininha caseirinha em casa. E aí eu olhei e falei, sim, eu vou. Aí eu falei, eu faço. Aí cheguei em casa, sentei lá, tentei costurar, não costurava, o material era pesado, eu tive que ficar virando na mão. É, porque é um outro material, né? Não é tecido, né? E aquilo era uma novidade, né? Esse meu amigo, o Roberto Sassinha, ele estava trazendo isso dos Estados Unidos, e era uma coisa diferente, né? Aquela bota que tinha no macacão. E aí eu fui, fiz a faixinha lá, em cima do negócio, e aí ele chamou um outro cara, que é meu amigaço, assim, tem meu sobrenome, inclusive. Aí ele falou, vem aqui, seu macacão é muito feio, vamos fazer um novo. Aí ele me deu o macacão e falou, tó, faz um novo. Aí eu falei, tá bom. Só que eu cheguei em casa e falei, tá bom como? Aonde? O que eu tenho que fazer? Pra onde eu vou? E aí eu fui pra São Paulo com ele, nesse mesmo final de semana. Ele me levou em alguns lugares, pra conhecer tecido, onde tinha, onde não tinha. E aí eu voltei pra casa, com aquele monte de pano, falei, como é que eu faço? Não tinha molde? Não sabia nem por onde iniciar. Aí eu, uma vizinha, que era costureira, falou, não, eu faço pra você o molde desse macacão aí. Falei, legal. Aí começou a despertar a curiosidade. Aí eu fiz o primeiro macacão ali, baseado naquela medida. Aí eu falei, e quem não tem um macacão novo? Quem não tem um macacão pra tirar o molde? É. Aí eu fui atrás de uma modelista. É difícil demais arrumar. Na época, 25 anos atrás, era assim, coisa... E aí, por incrível que pareça, na entrada da minha rua, tinha uma senhorinha que falou, nossa, mas um homem querer mexer com isso? Eu falei assim, pois é. Tem alguma coisa de errado? Não, acho até indiferente. Aí eu falei, então vamos lá, 25 anos atrás, né? E eu lembro dela fazendo molde na cozinha. Sim. E eu sentado com aquela xicrinha na mão, tomando café com ela. Ela falava das medidas, mas eu não fazia a menor ideia. Do que ela tava falando. E aí eu cheguei em casa, eu falei, beleza. Passado algumas vezes, ela falou assim, é, eu vou ter que te cobrar. Eu falei, tá bom. Era mais caro do que o macacão. O molde era mais caro do que o macacão. Aí eu falei, e agora? Como é que eu faço? Aí eu fui no Insight, eu sentei lá e fiquei olhando pro papel, eu falei, alguma coisa tem que ser dividida por quatro nisso aqui, alguma coisa é por três, e vamos, e surgiu. Aí eu fiz o molde. Primeiro molde, fiz o primeiro macacão, quando eu olhava pra pessoa, eu via que não tava bom, mas aí a pessoa ficou maravilhosa. Eu falei assim, mas eu sabia que tava ruim. E aí eu fui me aprimorando, aí fui fazer promoda em São Paulo, aí eu fui buscar técnica no negócio. Aí você foi se especializar nisso. Aí eu fui, sou atleta, aí eu me formei em paraquedismo, aí depois eu me transformei em coach, aí fiz curso de instrutor nos Estados Unidos, então eu sou coach, sou instrutor. Eu fui trabalhar numa empresa nos Estados Unidos em 97, onde eu aprendi a mexer com equipamento, na verdade, né? Então, eu tive essa formação de híguer lá nos Estados Unidos, e aí eu vim trazendo tudo isso pro Brasil e inclusive representei essa empresa no Brasil por um período. E aí surgiu o Skyleno em novembro de 94. Nossa. Surgiu a empresa, é. E aí nesse meio aí você começa, cai naquilo, você cansa, você quer abrir um outro negócio, aí eu abri um segundo, sem ter formação forte dessa empresa, montei um segundo negócio, aí era pouco, eu montei outro, e aí você começa a tentar tatear tudo e se perde. Então tem que ter um pouco de foco no que você quer fazer. Isso seria uma dica pra quem está lá em casa nos assistindo? É uma dica. Pode ter vários negócios, mas assim, desde que o primeiro seja forte, esteja estabilizado, tenha, ande por pé com as próprias pernas, aí depois você foca no segundo, e gerir pessoas, né? Essa é a fase complicada, onde você tem que gerir, mas é uma atração isso. Qual foi a maior dificuldade que você teve, Leandro? Aí você abre uma confecção, é isso? É, na verdade, surgiu por um, surgiu assim, eu falava, eu vou ter o melhor macacão da minha cidade, quando eu vi, eu já tinha o melhor do Rio, aí eu falei, poxa, eu vou ter o melhor do Rio, já tinha o melhor de São Paulo, e aí a coisa foi crescendo, e quando eu vi, eu fiz o inverso, eu coloquei o nome no mundo inteiro, sem ter estrutura que precisava, então eu atingi o mundo inteiro, hoje a gente está entre os cinco melhores macacões do mundo, que legal, e foi indo, então eu transformei a empresa na maior empresa do mundo, no segmento. É porque você vendia e depois você fabricava. É, eu trabalhava com o financeiro dos outros, eu não colocava dinheiro no negócio, então eu fiz o dinheiro trabalhar para mim. Então, acho que você foi um dos primeiros inventores aí do Airbnb, né? A maior rede que não tem hotel, Pois é. Uber que não tem um carro, né? Exato. Aí tem Skyleno que não tem um macacão. Exato. Mais ou menos isso, a gente criou uma estrutura, e aí depois veio acontecendo, então a gente se transformou na estrutura maior do mundo nesse segmento, a maior quantidade de máquinas, aí você vai moldando as coisas, né? Fechei as outras empresas, porque tipo, eu comecei a trabalhar 24 horas sem parar, e não via resultado. Entendi. Isso é uma coisa interessante no meio das empresas. Se você trabalha demais, focado em fazer acontecer, você esquece de fazer o dinheiro. É, porque você tem que sair da operação. Exato. E aí você não consegue. Leandro, e teve um momento na sua vida que teve a grande virada? Teve a grande virada. Teve? Teve. Então eu vou pedir para você segurar um pouquinho, para o pessoal lá de casa, nos aguardar, e voltar no próximo bloco, para a gente poder contar para você, qual foi a virada do Leno, nessa grande empresa, né Leandro? Nessa grande empresa de macacões de paraquedismo. Pois é. Eu espero você. Música Ah! Uau! Huf! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, quando cai a ficha do casamento, filho, você fala, opa, eu preciso de algo mais sólido. Agora não é só mais saltar, né? Exato. Aí eu fui, tirei um pouco o pé, mas não tirei, ainda participei de um monte de times, viajando pelo mundo inteiro. Tinha anos que eu... Aí a lei da atração é uma coisa interessante. A gente usa ela sem saber que ela existe. Então, quando você começa a entender que ela existe, que dá para usar a seu favor, você começa a tentar a colocar as coisas no lugar. Leandro, para o pessoal lá de casa entender, o que é a lei da atração para você, Leandro? Lei da atração é pensar na coisa certa do jeito certo. Você acha que tudo está aqui? Está tudo aí. Então, você junta a fé, porque eu acho que o homem sem fé é um homem vazio. Você acredita em Deus? Muito. Então, para quem tem uma visão diferente, Deus, o universo, seja ele qual for, essa força suprema para a gente é Deus. Sim. E ele rege de acordo com o que você pede, porque está escrito, pede que eu te dou. Então, tipo, como pode? Bata, que eu abro. Então, você não precisa se perder. Sim. E nós, como seres humanos, a gente se perde. A gente olha para a coisa errada e fica olhando para ela, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E quando você olha para aquilo, você fala, nossa, como está grande. O meu problema, né? Como não tem mais como resolver, você vira as costas. Aí, a coisa dissolve, né? Sim. Você resolve sozinho, né? É meio que instantâneo. Então, a lei da atração, você pensa naquilo e ela acontece. Aconteceu isso com a minha empresa, no Macacão, que eu falava, queria que fosse, foi maior. Queria que fosse, foi maior. Então, veio a Vivian, a gente resolveu mudar para Boituva, que aí é o lugar... Aí você sai do Rio de Janeiro, da cidade de Resende e vem para Boituva. Boituva. É. Cacar e a Coragem, minhas filhas tinham um aninho. Zero apoio de ninguém, porque a ajuda não está fora, está dentro. Sim. Então, a gente resolveu vir. Cara e Coragem, montamos o negócio. Na primeira semana, eu já tinha aluguel, eu já tinha tudo acontecendo. E aí, foi crescendo. Só que, eu olhava para outros macacões importados e eu falava assim, tem coisa diferente nesse macacão. Eu tenho que dar um jeito de isso ser diferente. E aí, eu me primorei mais. Fui buscar conhecimento na Promoda, que é um curso de corte, né? De corte e costura. Fui buscar o melhor tecido, aí deu um jeito de importar e aí a coisa começou a tomar um novo rumo. Então, a gente atingiu o macacão, que tipo, bati de frente com todos os gringos, tanto Europa quanto Estados Unidos. E aí, eu com o time, eu ia viajando. Então, eu ia para a Europa, eu ia para os Estados Unidos saltar. Então, eu já ia nas áreas, eu já conhecia os donos. E aí, a coisa foi ramificando. Por curiosidade, aqui no Brasil, tem fabricantes de macacão? Hoje, sim. Tem. Hoje, tem outros fabricantes. Tá. A nível técnico, tem um, dois que são bem profissionais assim. Posso considerar o Skyleno, né? E mais um amigo aí que fabrica um macacão muito técnico. Legal. Ele busca material também, ele também é arrojado. Que o macacão, ele é importante para o salto? É, o macacão é uma ferramenta aerodinâmica. Entendi. Ele não é só uma roupa. Certo. Muito pelo contrário. O macacão, ele não é para pousar. O macacão é para criar velocidade em queda. Ah, que legal. Então, quando essa ferramenta, ela está sendo preparada para o atleta, a gente está levando em consideração a altura, peso, a modalidade que ele está fazendo. É porque você, não é uma questão de fazer macacão em série. Não, é para aquela pessoa. É, eu trabalho no sistema tailor-made. Eu tiro a medida, faço o molde, faço o corte e faço a montagem. Legal. Então, isso dá um pouco mais de precisão. Legal. Mesmo assim, ainda tem os seus detalhinhos, assim, que às vezes cabe um ajuste, né? Sim, sim. Porque eu sou uma faiate a longa distância. Sim. Então, eu considero que a medida está certa, monto tudo, mas às vezes calha de um ajuste, né? Certo. E, então, o resumo da empresa, na verdade, é isso. É juntar a lei da atração com a fé, com como eu vou fazer isso funcionar. Sim. Né? Aquela história de o time que está ganhando não se mexe, eu não concordo. Certo. Porque se o time que está ganhando não se mexe, você se acomoda. Sim. E quando você se acomoda, vem uma locomotiva, vem outro ali e te atropela. E te engole. Até sem acelerar de novo, você ficou para trás. O outro está lá na frente. Exato. Exatamente. Então, tem que mexer. Eu estou falando isso porque eu já passei por N problemas. Problema de gestão, problema de funcionário, problema de tecido, problema de entrega, que para a gente hoje, assim, é o pior problema. É a entrega. Porque você considera a compra, você considera a produção, você considera o corte, você considera... Então, quando você junta tudo isso, o prazo aumenta. É. E aí, se você quer vender para o cliente uma coisa que é à vista, com prazo longo. Com prazo longo. Então, a coisa dá uma vira. Mas a virada foi essa. E aí, é incrível. Eu fui para a Europa ano passado algumas vezes e aí, no avião, parado no aeroporto, me veio uma chamada de alguém do nada, assim, o senhor lendo o que está falando. Eu falei, é, meu sonho te conhecer. Eu falei, como assim? Era um cara que fabrica macacão na Europa que queria conhecer de perto o Leno, né? Eu falei, cara, como assim? E aí, foi onde foi cair na ficha que eu atingi o mundo. Sim. Sem notar que eu fiz isso. Sim. E aí, por conta dos atropelos, eu comecei a tirar o pé. Eu tive a ajuda de uma pessoa extremamente importante. Não sei se você conhece, tem um estúdio, a Ericka Belon. Ela me deu um start, assim, fenomenal no conhecimento da cabeça, de como fazer. E eu comecei a buscar outras informações e livros, né? Certo. Que vão te trazendo esse clique do vamos aí, vai. Não para, porque se você parar, alguém passa. Exatamente isso. É uma escolha. É uma escolha. E o mercado não tem pena de você e não tem que ter pena de você. Não. Né? Você tem que ser o melhor naquilo que você se propor a fazer. É. O que eu tenho visto por último, eu vim ter uma pergunta assim. Se eu fosse contratar alguém, esse é alguém. Se fosse eu mesmo, eu contrataria? É. Aí você recebeu uma ligação? Aí eu estava no aeroporto e eu vi uma chamada. Aí eu falei, não conheço a pessoa, mas eu resolvi responder. Ele falou, eu estou falando com o Leno, da Skyleno. Eu falei, é, sou eu e tal. Aí ele, cara, meu sonho é conhecer suas peças, ser um macacão. Eu falei, cara, que incrível. Então é assim, eu atingi o mundo sem ter tido essa visão de querer atingir. A coisa fluiu naturalmente, né? E foi acontecendo. Foi um acontecimento, assim, fenomenal. E aí vem todo, é lógico, tudo isso para acontecer, acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim. Então você tem as dificuldades com funcionário, dificuldade com gestão, o que fazer na hora certa. Isso atrapalha demais. Mas eu vim, eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade de ter tido uma mentora, assim, que startou tudo isso. Eu disse que, você conhece a Erika Bellon? Ah lá. E ela me deu esse start. E aí eu falei, eu preciso de conhecimento. Está me faltando conhecimento. E aí veio a física quântica, porque nada é por acaso. Eu conheci muita coisa da física quântica, comecei a estudar aquilo e isso foi me fascinando. Eu falei, esse é o jeito. É a lei da atração. Como fazer isso acontecer? Porque sucesso, o que esconde atrás do sucesso é aquilo que a gente não sabe. Exatamente. Então, se eu não sei, como é que eu vou saber? Exatamente. Então, é uma... E é até engraçado. Desses últimos dias, eu vi uma frase, uma pergunta, assim, fenomenal. Fala assim, se eu fosse contratar alguém. Sim. E eu tivesse que contratar alguém como você. E se fosse você, você me contrataria? E aí cai a física e fala assim, cara, como eu sou ruim no que eu estou fazendo? Eu tenho que melhorar isso. Então, você começa a se policiar para tudo, né? Organização. Então, você olha as coisas fora do lugar e fala assim, eu estou do jeito errado. Pera aí, tem que organizar. Sim. Coisas velhas, joga fora. Joga fora. Doa. Isso. Tira de perto. Exatamente. Porque você vive aquilo. É igual olhar para o problema. Exatamente. Quando você olha para um problema que aconteceu dentro da empresa, você foca nele e você fala assim, poxa, poxa, mas ele vai crescendo. Ele mantém aquele crescimento constante. A hora que você larga a mão, você fala, mas era isso? Eu perdi tanto tempo com isso, né? Podia ter aprendido outras coisas. Mas assim, o poder da resiliência é a chave. É buscar conhecimento dentro daquilo que você faz, focar, imaginar que está funcionando. Você tem que visualizar, sentir e deixar acontecer. Exatamente. Vai acontecendo. Vai acontecendo. Vai acontecendo. Lino, e hoje você tem muitos clientes fora do Brasil, hoje você produz macacões. Isso. Hoje a gente atingiu o mundo todo, né? Eu mando macacão para a Europa de uma forma geral, Estados Unidos de uma forma geral, campeões brasileiros. De uma forma geral, todos usavam e usam macacão Skyleno. Eu atingi times americanos, que foi inclusive um time que fez assim, a porta de entrada nos Estados Unidos. Eu fiz a medida de um cara, montei o macacão para ele e mandei. Quando ele falou assim, nossa, o macacão é demais, vamos tirar a medida do time. Eu mesmo fui tirar a medida. Ah, que legal. E aí, isso aí, ele falou, cara, como assim? Você veio do Brasil para tirar a medida? Eu falei, vim, vim tirar a medida. E aí, ele foi abrindo a porta, me indicando e todo mundo que eu queria fazer alguma coisa. Você não quer comprar macacão para uma escola e tal? Então, sabe como é que é? Acho que eles olham para o Brasil meio tipo, Brasil, não sei, sabe? Aí, eu falei, então, eu patrocino o Mest Defines. Aí, ele, você patrocina o Mest Defines? Então, a gente quer. Aí, a coisa foi mudando a partir daí. E aí, foi o start. Foi mudar para Boituva, fazer a coisa virar profissional, entrar no mercado americano e aí foi. Especializar. Especializar, buscar o melhor do material. Essa coisa, eu até tentei lançar uma linha diferencial com produtos assim, mas, sabe? Você olhava para aquele negócio e falava assim, não, isso não é Skyleno. Então, eu desisti disso e mantive o melhor. Leandro, se você fosse dar algumas dicas de todos esses anos, né, de Skyleno mesmo, de acerto, erro, o que você falaria para o pessoal que está lá em casa, que gostaria, sabe, que tem esse start, eu gostaria de começar, não sei por onde começar, não sei se devo começar, será que essa ideia é minha, é muito maluca, acredito ou não, o que você falaria? Fala para o pessoal lá de casa, Leandro. A ideia, quando ela é maluca, significa que você está no caminho certo. Então, se você tem algo que todo mundo está falando, não faz, que é, que é, procura dar uma analisada melhor, porque talvez seja esse o ponto certo. Eu acho que é por aí. Conhecer aquilo que você está fazendo é primordial. Você tem que ter sim... Tem que ser especialista. É, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Se você não for o melhor, você vai ser mais um. E para ser mais um, tem um monte. Então, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. Você olha para o negócio e fala, não, o que eu tenho que fazer para isso aqui acontecer? Tem que ser obcecado, né? É, é 24 horas. 24 horas obcecado. É focar naquilo e falar, vai doer, mas é só um período, né? Aquele período de adaptação, de ajuste e dali a pouco está andando sozinho. Então, assim, outro detalhe importantíssimo, focar e persistir. Essa coisa de, ah, vou parar no meio do caminho, porque pode ser, o pode ser já te derrotou, nem começa. Se você for iniciar um negócio e, ah, pode ser, nem vai. Então, se você achar é, vai. Enfia a cara, estuda, procura pessoas que, é aquele ditado, né? Quer aprender a voar, tem que andar com águia, porque se você andar com a galinha e o pato, você só vai rastejar e bater asas, não vai conseguir voar. Exatamente. As pessoas com quem a gente está, né? Você se aproxima de empresários que têm esse linguajar diferenciado, busque bons livros, né? Pode citar, não sei se pode citar. Pode. Tem, assim, uma pessoa muito especial que dá uns cliques muito fortes, Paulo Vieira. Eu estudei agora, fiz um treinamento com o Bruno e a Patrícia. Foi, assim, fenomenal. Você vai pegando ganchos e fala, e aí? E vai embora, né? Não desista. Foco. Esse é o ponto determinante. Leandro, a gente sempre tem alguém a quem a gente agradece, né? No meio do caminho. Certo. Considerando o que você falou da... Além do nosso pensamento positivo, né? Que a gente tem que ter... Que o que você colocar aqui... É o equilíbrio. É bíblico, né? É bíblico. Que ligares na terra, está ligado no céu. Ponto final, né? Então, além disso, quem você agradeceria? Aproveita que você tem um minutinho aí para agradecer. Olha, de coração, assim, se a gente juntar todo mundo, a gente é grato à família, é grato às pessoas que... Até as pessoas que não te incentivam, a gente deve gratidão, né? Porque quando ela não te incentiva, te dá aquele... Peraí, mas eu consigo fazer isso. Então, eu sou grato a todas as pessoas da minha família. Em especial, um tio meu de São Paulo, que é José Carvalho, um advogado já aposentado, que me orientou muito nessa postura, como fazer, onde chegar, e a minha esposa. Minha família é tudo para mim hoje. Minha família vive, eu te amo, não tem preço. Essa é a minha parceira, essa é a que me motiva, é a que está do meu lado. Acontece o que acontecer, ela está sempre lá. Legal. Leno, muito obrigada por você estar aqui. Olha, a gente ficaria aqui por muito tempo escutando essas histórias, né? Aproveitar para falar com o pessoal lá de casa, quem quer saltar de paraquedas, né, Leno? Opa! Que frio na barriga. Ah, é tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. É um esporte de risco, mas é tranquilo. É tranquilo. Obrigada mais uma vez por você estar aqui. Muito obrigado. E tenho certeza que inspirou muitas pessoas lá fora, que acho que muitos não tinham a mínima ideia, né, de que a gente precisava aí, na verdade, o macacão é uma ferramenta, né? A gente não tinha ideia, a gente achava que era só um artigo, né, de luxo para poder saltar. Obrigada mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí a história do Leno, da Sky Leno, tenham se inspirado na história e nos veremos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto